Osarildo, nós, na segunda-feira, e V. Exª estava presente aqui, iniciamos uma ação política destinada a dar respaldo à presidenta Dilma Rousseff na ação moralizadora da chamada faxina, com esta ação determinada no sentido de dar ao serviço público a credibilidade que ele precisa e apurar as denúncias graves, muitas delas, ao fundo para que a sociedade entenda que ninguém está disposto, nem no Congresso, nem no Poder Executivo e nenhuma das áreas do poder, com a convivência, com a impunidade e, sobretudo, com a corrupção. A sociedade que paga impostos pesadíssimos já não suporta mais, senador Mozarildo Cavalcante, porque pagamos impostos demais e temos serviço de menos, na saúde, na educação, na área dos transportes, da logística, da segurança pública, e é preciso, portanto, uma reação. Hoje, o nosso veículo aqui, o Jornal do Senado, está contando aqui que nós estamos debatendo, estaremos continuando esse debate, já na terça-feira, na Comissão de Direitos Humanos, a CDH, um debate sobre ações contra a corrupção. E este debate na Comissão de Direitos Humanos aconteceu por iniciativa de vossa excelência, inclusive, senador Mozarildo, signatário do requerimento, também pelo senador Pedro Simão e Cristóvão Buarque, que foram os líderes do movimento desta reação política do Congresso Nacional. Também assinaram o senador Luiz Henrique, Paulo Paim, Eduardo Suplicy, Randolfe Rodrigues, Pedro Taques, Marcelo Crivella, e eu tive o prazer de ser signatária, também junto com o senador Eduardo Suplicy, se não tenha incluído o nome dele. A nossa meta, a nossa obstinação nesse processo, com a criação desse esforço coletivo, desse grupo de parlamentares, de senadores, numa frente parlamentar suprapartidária anti-corrupção, é nada mais, nada menos do que trazer o debate e intensificar. E, felizmente, senador Mozarildo, já começou a aparecer eco, junto à sociedade, desta ação política encetada aqui no Senado Federal. E eu fico muito satisfeita até porque, como comunicadora, percebo que, assim como aconteceu na Primavera Árabe, em que os jovens usaram as redes sociais, o Twitter, o Facebook, os seus próprios e-mails, a internet, em todos os seus aspectos de comunicação, a mobilizar e a derrubar governos. Nós não queremos derrubar nenhum governo, mas nós queremos, sim, estabelecer aqui critérios de valores de gestão pública e de ação política, no caso do Parlamento, que honrem a sociedade brasileira. E a sociedade que estava cansada começou a reagir, senador Mozarildo.